Para, 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 todo dia é diferente, todo dia é especial. Oito e noventa e sete, coxa com sobrecoxa, quilo, cinco e noventa e oito, ovos brancos com trinta, sete e noventa e nove, lasanha resende, cinco e noventa e sete, salsicha hot dog, maná, quilo, quatro e noventa e nove, leite elige ou parmarate, litro, três e noventa e nove, nenhum molico, lata, onze e noventa e oito, café pilão, oito e noventa e oito, papel do alete com dezesseis, treze e noventa e oito, lava roupas Ariel, três litros, dezenove e noventa e oito, hoje, reinauguração do Guanabara Bangu. Beba com moderação. Beba com moderação.